Então, vamos para a última etapa da nossa aula. Podem projetar. Qual que é a outra ideia com relação à taxa? A lei diz que a taxa não pode ter nem fato gerador, nem base de cálculo própria de imposto. O que é um fato gerador e uma base de cálculo própria de imposto? Simples. Fato gerador de imposto. Renda, patrimônio, consumo, produção. Então, eu não posso criar uma taxa que venha a taxar renda, a taxar patrimônio, a taxar consumo, a taxar produção. Por que eu não posso fazer isso? Simples, galera. Muito simples. Se eu estiver fazendo isso, eu estou taxando uma coisa que não tem uma contraprestação. A taxa é contraprestacional. Lembra que eu falei? Eu vejo, tu me vês? Eu vejo, tu me vês? Eu sei exatamente pelo qual eu estou pagando e eu recebo o serviço pelo qual eu estou pagando. Eu vou lá no cartório e quero fazer uma reconhecimento de firma, eu vou pagar e eu vou sair de lá com um papel que reconhece que minha assinatura é verdadeira. Então, eu te vejo, tu me vês. Se eu fizer uma taxa, a taxa de renda, por exemplo, a cada mil reais que você receber, você vai pagar 1% de taxa. Cadê o serviço? O que eu estou recebendo de volta? Ah, não. Você vai pagar uma taxa por ter uma moto. 3% do valor da moto por ter uma moto. Qual que é o serviço? Eu vou falar para você que você tem que pagar uma taxa de licenciamento. Para você ter uma licença para o seu veículo rodar, beleza, você sabe o serviço. Você está pagando para poder rodar, para poder andar, para o seu veículo estar licenciado. Você tem uma licença para andar com aquele veículo. Aí eu pago uma taxa para a carteira nacional de habilitação. Então, você tem uma licença para dirigir. Então, você paga uma taxa que te dá direito a dirigir. Tudo beleza. Tudo certo. Não tem nada de problema. Está tudo certinho. Nesse quesito, tudo certo. Tudo por dentro. Tudo beleza. Tudo maravilha. Acontece que, se eu fizer uma taxa sobre o veículo simplesmente porque eu tenho, não tem serviço. E não pode ter alíquota de imposto. O que é a alíquota do imposto? A alíquota do imposto, geralmente, ela é baseada em um percentual X, quando ela é proporcional, ou ela é a de valorem, para um valor tanto, você paga tanto. Tem vários tipos de alíquotas. E eu não posso fazer isso para a taxa. Por quê? Porque se a taxa é eu vejo e tu me vês, se a taxa é eu estou pagando por um serviço que eu vou receber, o serviço dá um custo. E a taxa remunera o serviço. E sem lucro, o governo não dá lucro. Então, se a taxa remunera o serviço e o governo não dá lucro, eu não tenho como eu ir lá e botar uma alíquota em cima do negócio. Por quê? Porque não dá. É um valor fixo. Então, a taxa não pode ter nem base de cálculo, nem alíquota própria de imposto. Pois bem, vamos voltar para São Carlos. O que a prefeitura utilizou? A prefeitura utilizou o metro quadrado do imóvel para colocar o valor da taxa de lixo. Pois bem, outro questionamento. Ah, olha aqui. Usou algo que é base de cálculo de imposto. Não pode. O que o STF disse? Não. Não usou a base de cálculo do imóvel. Ela usou um aspecto da base de cálculo do imóvel. E isso não tem problema algum. Para calcular a taxa de lixo, ela não chegou e falou a base de cálculo é o tamanho do imóvel. Não. Ela pegou a metragem do imóvel e usou como referência para dividir a exação, para dividir o custo do lixo. Então, em hora nenhuma, ela falou que você vai pagar tanto porque ser móvel é de tanto. Não. O que ela falou? Você vai pagar X porque a gente entende que imóvel maior produz maior quantidade de lixo. Ponto final. E acabou. E não tem mais conversa. Tá bom? É isso que vocês precisam entender. Então, taxa. Taxa. São dois tipos. Polícia e serviço público que nós vamos ver na próxima aula ao vivo, segunda-feira, depois do feriadão. Só se der algum problema, caso contrário, aula normal, ao vivo, segunda-feira, depois do feriadão. Nós vamos ver os dois tipos de taxa, como funciona cada tipo. Mas você já tem uma ideia de como é a taxa e de como ela funciona. Ela é contraprestacional, diferente do imposto. O imposto, o Estado não precisa fazer nada. O Estado só arrecada. e usa o dinheiro para o que bem entender. Taxa, não. Ele tem que usar exatamente para aquilo que eu estou pagando. Então, eu tenho que receber do Estado um serviço porque eu estou pagando. Imposto, não. Eu pago porque eu sou obrigado a pagar. Taxa, não. Taxa, eu recebo. E taxa tem destinação, claro, é o serviço. Imposto não tem destinação nenhuma. E vocês viram que ambos, instituído em lei, paguem dinheiro, bonitinho. Tá bom? A próxima aula. Duas coisas que vocês vão colocar para mim para lançar. Primeiro, relatório dessa aula para constar que vocês assistiram a aula. Segundo, eu vou criar um outro tópico chamado trabalho 1. Como eu falei para vocês, eu vou fazer igual o CMS passado ou igual o módulo passado. Eu vou fazer cinco trabalhos e desses cinco trabalhos eu vou fazer no final uma avaliação valendo 50. Tá bom? É uma coisa, qualzinho, sem dor de cabeça, sem grilo, não preocupa nada. dessa vez o trabalho vai ser diferente. Módulo passado eu dava aula e usei os relatórios como trabalho. Agora nós vamos fazer diferente. Eu vou adiantar o conteúdo de aula, vocês vão fazer um trabalho e aí nós vamos, eu vou dar aula para vocês, só que vocês com um pouquinho mais de sustância eu posso andar um pouquinho mais rápido. Tá? E com esse andar um pouquinho mais rápido a gente ganha tempo. E aí eu ganho uma outra vantagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem tá ali, ó. É hora de tirar a dúvida com o professor. Entendeu? É hora de bater um papo com o professor e tirar a dúvida com ele. Por quê? Porque às vezes a dúvida que eu tive fazendo o trabalho não é a dúvida, ele não passou por esse assunto na hora da aula. Então, é hora de fazer as perguntas. Tá bom? Então, ó, relatório dessa aula para ganhar presença, até semana que vem. Tudo bonitinho. E o nosso primeiro trabalho que eu vou chamar de trabalho um. Vocês vão levantar todos os impostos federais. Aliás, desculpa, todos os impostos federais, estaduais, municipais e distritais. Tá? Então, eu quero um trabalho com todos os impostos. Só o nome dos impostos? Claro que não. eu quero a característica do imposto, eu quero fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Tá? Então, todos os impostos. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Tá bom? Isso aí nós vamos ver depois da aula que vem, né? A gente vai ver essa questão desses impostos em espécie. E aí eu já estou adiantando uma matéria para vocês. Beleza? Então, esse trabalho vale dez pontos, serão cinco trabalhos de dez pontos. Como os outros não têm certo, não têm errado, vocês têm só que fazer, né? E para servir de base para que vocês tenham mais conhecimento quando a gente for falar sobre isso. Eu ia dar um trabalho agora já, né? Para as próximas aulas, mas eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês ainda vou dar até um tempo maior. Vocês não têm que entregar nessa segunda agora, podem entregar na próxima segunda, né? Para fazer com toda calma esse trabalho e que vai valer para a gente, tá bom? Aí, na próxima aula ao vivo, eu dou o trabalho da frente e a gente sempre vai adiantando um trabalho até lá no final. Valeu, galera! Como eu disse, se vocês estiverem assistindo essa aula, porque realmente eu tive o problema e eu não consegui resolver a tempo, tá? No mais, forte abraço, fiquem com Deus, valeu, até próxima segunda, se não me engano, se não estiver enganado, dia cinco, dia quatro, aliás, não, quatro ou cinco, amanhã é um, se amanhã é um, né? Então, dois, três, quatro, cinco, dia seis, seis, dia seis, nós estamos aqui para bater um papo bem legal, ao vivo, no nosso mesmo horário, falou? Valeu, galera, forte abraço, fiquem com Deus, tchau!